fala pessoal bem vindo aqui o canal arte print só o seguinte antes de começar esse vídeo aula galera quero agradecer a cada um de vocês e que você sempre alcança seus objetivos beleza então pessoal nesse vídeo aula vamos aprender como a gente remover o fundo de uma foto tá pelo photoshop galera caso você não tem um photoshop vou deixar o link abaixo do meu vídeo tá como você um link abaixo como você instala baixa e instala o photoshop tá bom então aqui abri o photoshop então aqui vou selecionar minha imagem aqui em arquivo em photoshop vou colocar aqui em abrir eu vou procurar aqui onde eu coloquei a minha imagem tá na imagem coloquei também aqui ó aqui ó coringa abri a imagem do coringa aqui galera presta atenção aqui ó tem um cadeado ó você clica uma vez pode bloquear esse cadeado tá depois disso galera vou selecionar também o meu plano de fundo tá o plano de fundo aqui que eu baixei está aqui ó vou botar em abrir cadeado aqui vou selecionar aqui a minha imagem ó e vou apertar aqui o ctrl c pra copiar tá ctrl c pra copiar o teclado aí eu vim aqui na minha imagem coringa eu vou colocar aqui ctrl v pra copiar aqui ó ctrl v dá ok ok e ele ficou aqui ó sendo que a minha imagem galera ficou em frente tá a minha imagem coringa sem fazer o que você vem aqui e arrasta para baixo ó ó a minha imagem do coringa ficou na frente ó tá bom selecionei aqui a imagem do coringa você vem aqui galera seleciona aqui a imagem ó se tiver selecionado aqui a imagem do do plano de fundo não vai dar certo seleciona a imagem do coringa aqui ó selecionei a imagem do coringa selecionando a imagem do coringa galera a gente vem aqui ó aqui na setinha aqui na setinha onde fica a ferramenta mágica tá vendo ó a ferramenta mágica a gente vai selecionar a setinha pequenininha aqui ó seleciona e a gente vai botar aqui ó ferramenta de seleção rápida galera apertou ferramenta de seleção rápida tá deixa eu selecionar aqui você vem aqui se caso você quiser aumentar ó aqui aumenta o tamanho e diminui tá vou deixar 83 e aqui tem o mais ó aqui tem o mais tem o menos tá vou usar aqui o menos tá selecionei aqui o menos vou selecionando todo o rosto o personagem ó só segurar o botão do mouse tá e arrastar ó e largar ó tá vendo pronto pra cá se caso acontecer isso galera você vem aqui no menos ó aqui no menos ó ele puxa aqui arrasta tá puxando e vai arrastando ó tá vendo ó vou botar o mais aqui puxar um pouquinho pra cá ó só pra pegar o cabelo aqui tá vendo só pra pegar o cabelo ó eu quero pegar todo o cabelo tudo selecionado tudo selecionado galera a gente faz o seguinte a gente vem aqui ó a quinta setinha aqui a gente vem seleção tá vendo seleção e a gente vem aqui galera ó na setinha na setinha quando você abre a primeira vez pode estar assim ó tá vendo então aqui a gente vem na setinha a gente vem colocar aqui ó em camada em camada tá e aqui galera você deixa tudo zero deixa tudo zero ó tá depois aqui seleção você vai fazer o seguinte galera na seleção você vem aqui ó em nova camada em nova camada tá deixa assim colocando aqui seleção nova camada com máscara de camada a gente vem aqui galera ó ó o mouse aqui ó nessa mãozinha aqui a gente vai clicar aqui é pra gente tirar essas bordas aqui ó deixa eu aumentar aqui ó como é que tá é só pra gente tirar isso aqui galera ó então vem aqui ó ó você pode ver que tá sumindo tá vendo aqui você pode aumentar ó se caso você quiser aumentar um pouquinho ó ó então vem aqui vamos limpando vamos limpando vamos limpando isso aqui ó ó até aparecer os cabelos os cabelos dele aqui tá vendo ó então bem simples galera bem fácil tá dúvida você pode falar abaixo do vídeo e eu vou te ajudar tá aqui ó com calma deixa eu ver aqui como é que tá aqui ó tá vendo bom isso aí você pode fazer galera com calma tá deixa eu ver aqui ae ae aonde tem mais bom deu uma melhorada né galera deu uma melhorada beleza aí galera a gente vai fazer o que? a gente vai quando terminar de fazer isso aqui ok a gente vai dar aqui um ok tá um ok ó pronto em ok beleza então galera a gente vai dar mais uma melhorada tá mais uma melhorada mais uma melhorada a gente vai fazer o que? a gente vem aqui ó a gente vai clicar com o botão direito do mouse tá em cima tá dessa imagem tá que é do Coringa e tem aqui a opção ó tá opção de mesclagem ó aí galera a gente vem aqui ó a gente vem aqui ó a gente vem aqui em brilho só pode dar uma melhorada ó você pode ver aqui ó quando aperta aqui em brilho ó ele escurece um pouquinho tá vendo? a gente vai clicar aqui em brilho aqui tá a gente vem aqui galera ó e aqui você pode ver a gente vem contra a gota aqui ó tá vendo galera? a gente vem contra a gota aqui ó a gente vem contra a gota aqui a gente vai mudando a cor ó ó vamos apertar aqui em ok tá e aqui galera ele tá bem aqui em brilho em brilho aqui embaixo ó ó olha como me muda galera ó ó ó como dá uma claridade ó como dá mais uma claridade ó como dá mais uma claridade clarear um pouquinho isso depende do fundo também tá galera então galera vou deixar assim desse jeito que tá aqui mesmo ó dá um fundo aqui ó você pode dar uma claridade deixar um pouquinho branco ó mais branco ó então varia do teu gosto tá galera? você pode deixar branco você pode deixar um pouquinho mais escuro eu acho um pouquinho mais escuro ficou legal vou botar um pouquinho mais escuro aqui e dá ok tá sombra bora ver aqui na sombra aqui deixa um pouquinho de sombra aqui também ó montou a sombra acho que ficou legal galera ó brilho bora um pouquinho de sombra aí você vai mexendo ali galera conforme o teu gosto tá? apertar aqui ok ó como ficou galera ó tá vendo? olha só você rilhado aqui como ficou certinho ó coxinho de bola ficou? vou botar um control menos aqui control menos eu vim aqui na minha camada camada de fundo vou selecionar você vem aqui ó ferramenta de mover que a imagem que eu coloquei é muito diminuir um pouquinho essa imagem que eu coloquei aqui ó tá vendo? pra você galera arrastar tá? pra cá você segura o shift tá? segura o shift e arrasta tá vendo? por que? por que galera ó sem eu segurar o shift ó ele aumenta ele tá vendo? ele dá um zoom tá vendo? sem eu segurar o shift do teclado agora se você segurar o shift do teclado ó segurando o shift ó ele não ele não ele não dá aquele zoom entendeu? não fica aquele não aumenta aquele zoom que fica diminuir aqui diminuir aqui a minha meu fundo aí você vem aqui ó pronto aí eu vim aqui no meu coringa vim aqui no meu coringa vim aqui no meu coringa vou dar uma diminuída apertar o control mais do teclado pessoal pra mim ver como é que tá pronto galera tirei o fundo tá o fundo do coringa o cabelo aqui não afetou em nada tá? e coloquei outro fundo viu? tão simples fácil tá? espero que tenha te ajudado galera dúvidas pode fazer um comentário abaixo do meu vídeo tá? galera compartilha o vídeo se inscreva no canal se gostou desse vídeo galera tá? porque tô preparando alguns vetores de arte 3D também pra vocês na imagem né? e também galera tô colocando vou preparar também vetores de automóveis galera em alta resolução tá? vetorizado tá galera? podendo mudar a cor tá? então valeu até o próximo vídeo fui valeu galera tchau